Ela é debochada, ela é debochada, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Ela é debochada, ela é debochada, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Ela é danada, é poderosa, e quando dança ela sabe que provoca Jogando avanço, toda empinada, que ela incomoda, essa mina se destaca Tá gostosinha, tá gostosinha, eu fico louco quando você faz assim Tá gostosinha, tá gostosinha, eu fico louco quando você faz assim Ela é debochada, ela é debochada, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Senta aqui carrebolando, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Eu tô vidrado, ligado nessa mulher, tá jogando charminho, mostrando que me quer Nesse clima envolvente, num jogo de sedução, ela fica me estigando pra chamar minha atenção Ela é debochada, ela é debochada, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Senta aqui carrebolando, senta aqui carrebolando, olhando pra minha cara Debocha que eu tô facim, debocha que eu gosto assim, debochada desse jeito, eu quero você pra mim Debocha que eu tô facim, debocha que eu gosto assim, debochada desse jeito, eu quero você pra mim Fica e senta, fica e senta, fica e senta Senta, 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 senta